Oi gente, tudo bem? Vamos pra mais um vídeo, dessa vez um bolinho confeitado no tema Gata Marie. Eu já tenho um bolinho nesse tema aqui no canal, feito com papel arroz, se você não assistiu eu vou deixar aqui no card pra vocês. E aí eu tenho um bolo de 15 cm de diâmetro com massa amanteigada da Mari e recheio de brigadeiro branco. E a gente vai usar topper, tá? Pra decorar esse bolo. Eu comecei fazendo uma pré-camada com um chantininho tingido de rosa bem clarinho, bem singelo. E alisei ele, fiz uma pré-camada. Feito isso, eu começo a depositar o meu chantininho com a manga de confeitar ou um saquinho de polipropileno. Eu comecei com um tom de rosa um pouquinho mais escuro e fui clareando pra gente fazer uma espécie de degradê. Mas eu queria um degradê bem suave, com cores bem suaves, tá bom? Porque esse é um bolo pra minha adversária, é um bolo pra um bebezinho. Eu achei que combinaria se ficasse com tons mais suaves. Terminei com rosinha bem clarinho, quase branco, tá? Feito isso, eu começo alisando a parte de cima do nosso bolo. E vou retirando também aquilo que eu acho que é excesso de chantilly. Eu não quero o meu bolo com muito, muito chantilly. Então, eu já fui passando a espátula numa posição que me ajudasse a retirar qualquer excesso de chantilly. Fui alisando a lateral do meu bolo agora, com uma espátula lisa mesmo. Feito isso, eu pego uma espátula, que é essa espátula tendência, que é uma espátula decorativa. E começo a fazer o desenho na lateral do meu bolo. Lembrando que, pra fazer esse tipo de detalhe no bolo, é necessário que seu chantilly esteja num ponto mais fluido, tá? Seu chantilly ou seu chantilinho esteja num ponto mais fluido. Se tiver muito duro, você não vai conseguir fazer, o chantilly não vai ficar lisinho. Então, gente, não tem segredo. O chantilinho que você vai usar, pra preparar a lateral, você vai separar ele num potinho. E você vai colocar um pouquinho de leite condensado, ou um pouquinho do próprio chantilly sem bater. Pra deixar ele mais fluido. Aí, quando você vê que ele tá mais molinho, tá bem lisinho, que tá sem porosidade. Aí, você vai aplicar no seu bolo, pra poder ter uma lateral com um resultado, assim, bem lisinho. Não tem segredo, de verdade, tá bom? Agora, eu tô acertando as quinas do meu bolo. Não vou acertar muito, 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 porque a gente vai ter trabalho de bico, tá? E aí, eu limpei a minha bandeja e a gente vai começar. Antes dos trabalhos de bicos, eu comecei com a minha bombinha. Eu tenho pó cristal, da Fast Vida, que é um pó muito bonito. Eu mostrei no videozinho de comprinhas. E álcool de cereais, misturei os dois e fui apertando aí com a minha bombinha em cima do meu bolo, depositando, né? Agora, eu peguei o bico 32 da Wilton. E eu tô fazendo aí o meu trabalhado de bico na lateral do topo do meu bolo. É, algumas rosetinhas, tá? Fizendo umas rosetinhas bem simples, pra poder dar o acabamento. Eu usei um tom de rosa um pouquinho mais escuro pra poder aparecer. Mesmo assim, eu tentei manter um tom bem suave, tá? Pra ficar bem bonitinho o nosso bolo e bem singelo. E se você ainda não é este aqui no canal, não esquece de se inscrever, deixar o seu like, ativar o sininho de notificações pra não perder nada. Não se esqueça também de passar lá no meu canal secundário, Maria Anílima de Faria, que é um canal feito da minha família e pra sua família, beleza? Com o mesmo bico que em 32, eu peguei e fiz umas pitanguinhas no rodapé pra dar acabamento. Gente, tudo isso é opcional. Hoje em dia tá sendo muito usado o bolo sem trabalho de bico. Mas, eu tento fazer aquilo que eu acho que o meu cliente vai gostar mais. Às vezes eu acho legal sem trabalho de bico, mas o meu cliente prefere com trabalho de bico. Então, eu tento sempre avaliar um pouquinho o gosto dos meus clientes, tá bom? Aí, quando você conhece, fica mais fácil. Quando você não conhece, o ideal é mandar uma foto do modelo, ou então conversar com o seu cliente sobre o que você quer fazer. Beleza, finalizei a minha lateral. Agora a gente vai dar um charme e tanto com as nossas pérolas comestíveis. Tem vídeo no canal ensinando a fazer as pérolas de um jeito prático, rápido, fácil e barato, tá bom? Coloquei em todas as rosetinhas, coloquei um pouco na parte de cima, porque também dá um charme. E coloquei uma pérola em cada pitanguinha na parte de baixo. Não coloquei em todas, fui pulando as pitanguinhas, né? Bom, já daria pra ficar o bolo assim, mas a gente vai dar identidade pra ele usando o nosso topper. O topper eu faço pelo aplicativo Pixel Lab, mando imprimir na gráfica, imprimo e corto na mão mesmo, tá bom? Esse é o resultado final do nosso bolo, ficou assim. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de dar um joinha, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Se não, segue a gente no Instagram, arroba Mundo Doce Tamari. E se não participa do grupo do Face, Mundo Doce Tamari também. Um beijão pra todos e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!